O canal da cerveja Goya Beer é uma Christian Red Ale, a Red Ale com um amargor próximo de 13 de BU, uma BU bem fraco, o EBC, a coloração dele chegou próximo de 30, 32, o teor alcoólico entre 4,75 e 5. E a partir de agora, a gente vai fazer um passo a passo, ao qual eu vou colocar aqui no link a referência de outros canais, uns comentários aí, que são canais interessantes e que me ajudaram a chegar nesse ponto. Eu fiz uma reunião de ideias, de modo que eu pegasse sempre o lado positivo de cada um, de técnicas, dentro das minhas limitações de iniciante, mas para fazer uma cerveja de qualidade. Então, para você que está assistindo esse vídeo, ele vai ser bem passo a passo, tá? Pode ser um pouco maçante, mas o intuito aqui é para você que está iniciando e ver o passo a passo mesmo, detalhe por detalhe, os procedimentos para você fazer a sua própria cerveja. Vamos lá? Vinheta! Hoje, começando mais um projeto, fabricação de cerveja em casa. A gente está tentando criar aí a primeira cerveja, vou tentar mostrar alguns passos para vocês. Galão de 20 litros, separei 5 litros para fazer a lavagem. Eu já vou fazer o método BIAB, que é o uso de uma panela só. Coloquei por volta de 14 litros, separei 1 litro aqui e aqui mais 5 litros, tá? Então, 5, 6, 14, 20 litros. Aqui eu tenho 3,3 kg de mounts, tá? Vou fazer uma hatch, botar fogo aqui, para chegar próximo de 72 graus. Eu vou utilizar de alumínio, no fundo da panela, para o BIAB não encostar no fundo da panela, diminuir a chance de caramelizar no fundo. 72 graus, eu já pus aqui o BIAB, lavei anteriormente, já amarrei bem aqui. Eu diminui o fogo agora, tocou só com uma trempa, e para ver se mantém aí 72, e já vou julgar os 3,3 kg de mount. A temperatura agora já está abaixando aí para 70, ponto 9. Vou colocar o mount de modo bem devagar, para não formar as pelotas. A temperatura já baixou agora para 69, ponto 8. Assentando aí o mount. A temperatura agora está 69,5. O fogo, eu vou deixar ele um pouco aciso só, dá um pouco só para manter. 69,5, eu vou desligar o fogo, tá? Totalmente, para ver se ele abaixa para 66, 65, entre 65 e 68. Temperatura 67,8. O fogo desligado. Vou aguardar mais um pouco. Se a temperatura abaixar demais, eu ligo o fogo para manter entre 65 e 68. Uma dúvida que eu sempre tinha, e talvez você que vai começar igual eu estou começando. A temperatura 67,7. Algumas receitas pedem para ser 68. Você sempre está mantendo em 68. O fogo está desligado. Não há necessidade de ficar com o fogo ligado todo o tempo, durante uma hora. Eu já vou colocar aqui, para a gente marcar aí uma hora, a partir de agora. Não existe a necessidade de ficar o tempo todo com o fogo ligado e mexendo e mexendo. Em alguns cursos que eu fiz e alguns estudos que eu fiz, é você retornar a cada 15 minutos. Então, nesse período de uma hora, você vai olhar quatro, cinco vezes. Se a temperatura está mantendo ainda entre 65 e 68. Eu vou tentar fazer entre 66 e 68. Aí, ó, se passaram cinco minutos, eu tampei a panela, tá? 67,7, mesmo com o fogo desligado. É, por incrível que pareça, mantém. A temperatura se mantém. De certa forma, ela se mantém, sim. Tá? Não precisa ficar com o fogo totalmente ligado. Ó, se passaram 15 minutos, vou dar uma mexida mesmo com o fogo desligado. A temperatura agora tá cabalística, meia, meia, meia. Tá? 66,66. 66,6. E à medida que eu vou mexendo, mesmo com o fogo desligado, ela tá reduzindo. Tá? Então, é importante dar uma mexida pra você ter a real temperatura. Ok? 65,9. Eu vou dar uma ligada fraquinha aqui no fogo, só pra gente não perder essa faixa de 65 e 68. Fogo ligado, sempre mexendo. A temperatura tem 65,8. Estamos aí com 20 minutos de mostura. Eu penso que deve render aí 14, 15, sendo positivo, em final, render aí 15 litros pra gente colocar no balde fermentador. Quem sabe, daqui a um mês, a gente tem aí próximo de 13 litros, 12 litros de cerveja. O estudante, que além de Cameron Gal, dá interação familiar nesse processo. Se ela vai gostar de cerveja ou não, isso é futuro. Fiquei por rodo de 15 minutos, tá? Depois de 15 minutos parado, eu fiquei agora mais ou menos uns 10, 15 minutos mexendo com o fogo baixo. A temperatura baixou. Agora ela retornou pra 68, agora tá 67. Vai ficar de olho aqui. Eu vou, agora com meia hora, praticamente meia hora de mostura, eu vou fazer por conta própria um teste de um e outro, de metade do tempo. Tá? Como se fosse a metade do tempo. O teste é muito simples. Esse aqui, três gotinhas, é o iodo, né, original. Aqui eu vou colocar mais três gotinhas de cá, pra gente fazer o teste do iodo de 30 minutos. Um pouquinho, tá? De mostro. Vamos jogar no iodo de cá. Esse é o iodo original e esse é o iodo misturado com o mostro de meia hora. Então não tá próximo. O teste tem que ser, logicamente, ficar igual. Ficar bem próximo do iodo original. Vou tentar fazer vários testes durante essa mostura, pra gente ver, logicamente, o processo até chegar na cor. Pois bem, agora já tem 45 minutos. Já tem aqui uns 5 minutos que eu tô tentando controlar o fogo. Eu recomendo vocês comprarem termômetro digital, tá? Bem mais prático. Tenta fazer aí uma adaptação, que ele fica no cantinho, de modo que você consiga aí, sempre tá de olho aí. E sempre que mexer, tentar mexer próximo do termômetro, de profundidade, ele tá chegando aqui, ó. Então o ideal é pegar a temperatura do meio da panela. Não muito em cima, nem muito embaixo. Mediano. Como diria aí os ensinamentos budistas, né? Sempre o meio termo, o caminho do meio. 15 minutos, meia hora. Depois 1 hora e 15 e esse aqui é o original. Então, pra mim, chegou muito próximo do iodo. Pra mim, já fez a conversão. Vou levantar o bag. De forma que eu vou usar esse escorredor aqui, outro escorredor. É de nox. De modo que eu vou colocar aqui, pra ele ajudar na hora da lavagem. Primeiramente na reciculação. Depois, na lavagem. Levantá-lo de forma bem sucinta. Percebi que o pessoal aperta o bag. Percebi que tá muito quente, que não tem nem como apertar. E outros não recomendam apertar. É questão de você liberar mais proteína do que deveria. Então, vou seguir o pessoal que não aperta. Eu vou fazer, então, a reciculação. Eu liguei novamente o fogo e vou fazer a reciculação. Olha a cor, ó. Ok, vamos fazer a reciculação. Pra ver se ele vai realmente clarear um pouco essa cerveja. Por mais que eu não quero que ele clareie muito também não, tá? É uma red. Então, por mim, ele ficaria aí uma cor um pouquinho mais escura. Vou repetir esse processo aqui umas 30 vezes. É o que o pessoal vai comendo. Eu mudei a estratégia. Eu peguei um copo de liquidificador. E abri a torneirinha devagar. E de forma que não dá espuma. Tem 45 minutos que eu tô fazendo reciculação. Não fiz lavagem ainda. Eu mudei a estratégia. Eu fechei aqui o bag. Não está aqui os grãos expostos. O próprio bag já serve aqui de filtro. Fiz e segui por 30 vezes. A primeira demanda de moço que saiu, eu separei nesse copo. Então, a coloração dele estava assim. Não só a coloração, internamente, fica bem sujo. Você vê aí uma borra, né? Uma sujeirinha. Agora vamos ver na 30ª vez. Tá mais claro. Não muito mais claro, mas tá mais claro. E a grande diferença é a limpeza. Tá bem mais limpa. Nossa água já está aqui a 75 graus. A gente vai fazer a lavagem agora. Aqui eu já liguei o fogo um pouco mais forte. Pra já começar o processo de fervura. E também o moço que estava aqui a 66, 68. Pra chegar próximo da temperatura de lavagem. Ok? Vamos pegar aqui. Com a caneca parte. Fazer o mesmo procedimento, como se fosse a reciculação, mas a gente vai fazer a lavagem. O interessante é não fazer essa lavagem com a temperatura além do 77 ou próximo de 80. Porque pode extrair algum tipo de substância que a gente não quer. Fazer esse procedimento aqui até terminar. Tá? Tem 5 litros de água aqui. Lavei novamente aqui. E o que escorreu da primeira lavagem e da segunda, o que escorreu eu acabei colocando e deu um volume aí. Pela marcação aqui, isso aqui é 18 litros. Pra fazer fervura. Eu costumo abaixar durante uma hora de fervura uns 4 litros. Então eu pretendo aí ter entre 15 e 14 para colocar no balde. E quem sabe aí ter 13 litros aí no final do processo. Estou aqui desde as 7 e meia da manhã. Desde a questão de lavar tudo, né? Antes de começar o processo. Até toda a espera dos processos químicos aí, vamos falar assim. Já são meio-dia e 25. Então quase 5 horas aí, aguardando. Ainda vai ter a fervura mais uma hora. Ainda vai ter ainda pra resfriar. Então o processo deve chegar aí a 7, 8 horas tranquilamente. Já começou a fervura, já estou há algum tempo já retirando a esponja. Então a gente vai pegar o lúpulo. Que é aquele lúpulo que a gente adiciona agora, no começo da fervura. A falta de regressiva. Então vamos jogar aí o pacotinho de lúpulo do amargor. Que é os 60 minutos iniciais. Vamos colocar. Não deve tampar a panela pra evitar algum tipo de sabor desagradável pra cerveja. Beleza. Esse aqui já tem 50 minutos de fervura. Tá faltando aí 10 minutos pra fervura terminar. E eu vou jogar metade. E daqui 10 minutos eu jogo... Desligo o fogo. Já vai dar 60 minutos de fervura. Eu vou jogar a outra metade. 60 minutos de fervura. Vamos jogar o restante aí do lúpulo. Esperar aqui uns 5, 10 minutinhos pra fazer o resfriamento. Vamos aproveitar e pegar o chiller. Já colocar aqui dentro da amostura, tá? Pra ele já sanitizar. Deixar ele aqui dentro. O certo é colocar uns 10 minutos antes. Mas como ele vai ficar 10 minutos aqui fazendo a ação do lúpulo. 5 a 10 minutos. Aqui ele já vai sanitizar com certeza. Aqui ó. O chiller. Já tá colocado aqui. E a mangueirinha. Tá passando dentro do gelo, tá? Não precisa ser muita pressão. A água... A água tá sendo bem quente aqui, viu? Vou deixar aqui trabalhando. Enquanto isso eu vou sanitizar os outros produtos. Passar álcool 70. O álcool 70... É uma dúvida que eu tinha. Mas acaba que eu posso repassar pra vocês aí que tá começando. Álcool 70, você pode comprar aí de um litro. Nas farmácias. Pode mandar manipular. Vou sanitizar. As mãos. Vou sanitizar o airlock. Já lavei o fermentador antes. Agora eu vou sanitizar ele. Liga aqui dentro. Liga lá dentro. Liga aqui de fora a fora. Ok? Enquanto isso... O nosso chiller tá funcionando. Olha lá. Tá retirando o calor do mostro. Vou virar de ponta cabeça. Vai escorrer um pouco aí o álcool. Deixar um pouco assim. Depois de ponta cabeça. Tentar sempre sanitizar as mãos. Onde eu coloquei a mão aqui. O lugar onde você vai dentro. Eu vou sanitizar o termômetro. Eu vou esperar um pouco sanitizar aqui o termômetro. E eu então vou hidratar o nosso amigo fermento. É a levedura. Água tá separada aqui. Água mineral. Coloquei aqui 150 ml de água. Logicamente. Dizem que é 10 ml pra cada grama. Então aqui tem 11.5. Seria 115 ml de água. Ok? Como eu tô falando de 150 vai ferver. Vai perder um pouco. Então ficando entre 110 e 150. Não vai ter problema pra gente hidratar a levedura. Vamos aguardar essa água ferver. Vou reservar essa água. Esperar ela chegar em temperatura ambiente de 20 e poucos graus. 23, 25 graus. Eu vou sanitizar a tampa. Já lavei essa tampa anteriormente. A água que eu tava fervendo já tá esfriando lá. Evitar falar em cima do mosto, tá bom? Estou falando aqui, mas tô falando longe. 26,5. Pessoal, eu já sanitizei o termômetro daquela área anteriormente. Conferi ali o chiller juntamente com o mosto e percebi que o mosto tá a 27 graus, 28 graus. Girar no sentido anti-horário, pecante e fique centralizado. A água que eu fervi pra fazer a hidratação do fermento já tá próximo de 25 graus, tá? Eu já tinha sanitizado a tesoura e também o saquinho. Só dei uma reforçada agora. Vamos deixar ela agir aqui durante 10 minutos. Aqui uns 5 minutos eu vou só dar uma pequena circulada pra ela se assentar. O equipamento é simples, o fogarelo é simples. Então, no total de tudo, 8 horas. 8 horas de peleja. Então, vocês que vão começar a fazer, se preparem. Tudo na prática, você tem um aprendizado. Mas é claro que se você tem que ter um suporte aí de amigos, de familiares, vamos incluir os cunhados aí como familiares. Já tô na água tônica pra dar uma melhoradinha. Daqui a pouquinho eu vou comemorar, se Deus quiser, é todo o procedimento correto. Esse aqui é o malte que a gente utilizou pela hora. Tá escorrendo aqui até agora. Se eu tiver ainda ânimo, hoje ainda eu vou fazer pão. A levedura já tá bastante já hidratada. Já tá aqui há 15 minutos. Tá todo sanitizado, tá? A mangueirinha, a torneira, o pau de fermentador, a tampa. Beleza, eu vou começar a transferir o nosso mostro pra o fermentador. Primeiramente, deixa eu sanitizar minhas mãos. Deixa eu sanitizar aqui a tampa. Eu vou utilizar essa região aqui pra colocar a outra tampa do fermentador. Ok? Beleza. O fermentador eu vou tentar evitar e falar em cima dele. Vou colocar de uma forma que eu vou abrir aqui e depois eu vou dar a caída, tá? Só pra eu ter uma noção onde é que a caída vai dar. É importante uma caída que dê bastante oxigenação no fermentador. Pra mim, ela ficou numa cor linda. Beleza. É uma red ale. Vamos ver se ela vai estar saborosa aqui com todos os lucros e tudo mais. Opa! 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 Eu já coloquei o airlock. Enchi ele pela metade de álcool 70. Eu preferi então passar uma fita, uma fita larga adesiva ao redor da tampa aqui, né? De fora a fora, umas três camadas aqui pra tentar melhorar a vedação. Beleza? O que acontece? O que acontece? Eu não tenho ainda geladeira. Ela vai chegar. Uma geladeira nova. Eu vou utilizar a minha velha. Enquanto isso, eu vou usar uma tática que eu ouvi de outros vídeos. Parece que funcionou bem. Eu tenho uma caixa térmica de 32. Vou colocá-la aqui na parte mediana. De forma que sobe espaços laterais. Se esvazilhamos de água. Coloquei gelo há dois dias, está bem empedrado. Eu vou colocar aqui então na parte lateral. A ideia é manter isso aqui a próximo de 20 graus. Está a 18, 20 graus. Então eu preferi colocar aqui num lugar bem escuro. Longe da luz. Terceiro dia de fermentação. Ontem à noite eu tive que completar o álcool 70. Estava muito baixo. E vocês podem perceber que tem um desnível. Então quando tem desnível, eu não estou retinho aí as duas extremidades. Extremidades, né? Essa extremidade abaixou. Normalmente subiu. Subiu até demais. Mas nada que vá influenciar. Está funcionando ainda. Está borbulhando, né? Então está fermentando. Os comentários que eu ouvi que mesmo sem borbulhar. Ou borbulhando pouco. Se está com desnível, né? É porque está legal. A pressão daqui está correta. Não está vazando. Não está tendo aí contato com o ar externo. O meu termômetro eu pus dentro de uma garrafa com água. Vamos ver quantos graus está nesse momento. Do lado aqui eu deixei só uma patch. Só uma patch aqui dentro. Ó. Só uma garrafa com gelo. De ontem para hoje ela está um pouco. Um pouco já mais quente. Mas a temperatura está controlada de 18 graus. Agora que já está meio dia, eu vou trocar agora. Que a tarde deve aumentar a temperatura. E aqui mantém pelo menos a 19, 20, né? Chega nessa temperatura normalmente. Pessoal, hoje é o quarto dia que está fermentando. Eu fiz uma adaptação aqui nessa mesa. De modo para tentar evitar ao máximo a luz. Até que minha geladeira chegue, né? Eu consigo fazer um procedimento mais correto, né? Mas por enquanto é isso. A temperatura está mantendo bem. Está entre 17 e 18. No máximo que chegou foi a 20 graus. Estou acompanhando aqui. Hoje chegou o meu refratômetro. O pessoal aí está começando. É interessante comprar os equipamentos. O quinto dia de fermentação. O airlock ainda é desnivelado, né? O nível do conteúdo aqui no airlock. O álcool 70 está bem acima ainda. Algumas bolhas. Está ainda entre aspas e funcionamento. Temperatura 17,3. Hoje é o oitavo dia. Então eu tirei o balde com cuidado. Abri com cuidado e devagar. Porque se eu abro depressa, o conteúdo que está aqui no airlock. Ele acaba sendo sugado para dentro do nosso fermentador. E a gente não quer isso, né? Já vi alguns casos do pessoal de retirar o airlock. E acabou dando certo. Eu abri bem devagar e o conteúdo não voltou. Tanto é que ele voltou um pouco aqui. Ele nivelou e depois agora já está desnivelado novamente. Então o contato com o airlock foi mínimo. Eu acredito que nem teve contato. Depois que eu fechei a torneira, eu sanitizei. Joguei o álcool 70 e por dentro também, tá? Para não ter nenhum tipo de contaminação. Essa é a amostra que eu retirei. A cor dela para mim está uma cor... Eu esperava um pouco mais escuro, mas vamos ver nos próximos dias. O cheiro... O cheiro... O cheiro... Normal de cerveja. Tá? Tá um gosto de cerveja. Tá... Tá um pouco mais aguado do que eu pensava, mas vamos ver nas próximas vezes. Vamos ver se a fermentação ainda deve continuar ou não, né? Hoje é o oitavo dia, eu acabei não conseguindo fazer ontem esse teste, 1030. Pois bem, eu acredito que eu vou deixar então amanhã e vou fazer o teste novamente. Se manter a 1030, vou deixar lá até o décimo dia de fermentação. Se continuar a 1030, então eu acredito que já terminou a fermentação e eu posso então partir para a maturação. Hoje é nono dia de fermentação. Nesse oitavo de nono dia, eu deixei a temperatura subir um pouquinho. Tá na casa de 20 a 22 graus. Pelo que eu li, essa segunda fase da fermentação, seria depois dos 7 dias. No máximo até 10 dias, dependendo aqui da análise que a gente vai fazer. Interessante a gente manter entre 20 e 22, para a levedura fazer o trabalho legal e melhorar a questão do sabor da cerveja. Então vou seguir essa ideia e eu acredito que esteja certo sim. Ontem, eu fiz a medição com o refratômetro e fiquei estranhando o porquê de ter dado 1030. Logicamente, eu tinha lido isso vagamente na época, mas nada como fazer na prática. Como o refratômetro tem diferença quando existe teor alcoólico, que no caso aqui o mostro, a levedura já fez todo o trabalho aqui e já criou de álcool, então influencia na medição. Então, existem vários sites e aplicativos que fazem essa correção. O ideal seria ter o densímetro, que eu não tenho ainda, mas o refratômetro a gente consegue fazer uma correção. Muitos acham que essa correção não chega perto do ideal, mas eu creio que para nós que estamos começando e tal, dá sim para a gente ter uma noção. Vou deixar no link aí, logo abaixo, alguns sites interessantes para fazer essa conversão. Então, 1030, próximo de 8 Bricks, na conversão correta, por ser o momento de medição que tem álcool, não é 1030, e sim 1016, próximo de 1015, 1016. Então, a fermentação, nesse momento, no oitavo dia, que foi ontem, e hoje, que eu já fiz a medição, está mantida a 1030, que na verdade é 1016. A OG da minha receita é 1051, e hoje, com a correção do refratômetro, ela está a 1016, 1015. Ok? Então, creio que amanhã, o décimo dia, vou fazer a última medição, e dizem que em três dias, se você faz a medição, se ela estiver constante, é que a fermentação já terminou. O conteúdo aqui, está desnivelado, se eu apertar um pouco, logicamente, sai muito gás carbono. Retirei a amostra de hoje, do nono dia, no mesmo procedimento, sem retirar o airlock, para evitar a contaminação, e tomando todo o cuidado igual ontem. A cerveja está aqui maturando na geladeira, já há três dias, temperatura entre 4 e 7 graus. Vai ficar aqui mais uns 10 dias maturando, vou colocar entre 10 e 14 dias de maturação. Não troquei de balde, continuou o mesmo balde fermentador. Quinto dia de maturação, temperatura entre 4,5 e 7, está variando um pouco. Pessoal, hoje é dia do envase, então, eu deixei as garrafas que eu vou utilizar, de molho, o que estava encrostado no fundo da garrafa, sem dúvida, já deve ter saído, né? E, agora, fazendo a limpeza interna, usando essa espuminha, vai facilitar bastante. Isso aqui você encontra em lojas especializadas. Pois bem, depois, que eu enxágua bem, eu vou usar um sanitizante, eu vou usar óculos 70 mesmo. Vou deixar em contato durante 15 minutos, vou movimentar bem a garrafa, vou deixar ela de ponta cabeça, depois voltar ela ao normal, de forma que eu também não desperdiço o álcool 70. Eu vou colocar isso dentro do recipiente e depois eu posso aproveitar esse álcool 70. De todas lavadas, vou deixar escorrer bem por 15 minutos. As garrafas já estão escorridas, eu vou tirar uma lama, vou reconferir o fundo e as laterais, para ver se está bem limpo mesmo. E eu vou colocar álcool 70 com o borrifador. Girando de forma que eu veja que entrou em contato com toda a lateral. E, bom ponto. Vou deixar ela em contato com o fundo durante uns 10 minutos, depois eu vou virar dentro do balde, para escorrer e reaproveitar o que der de álcool 70. Pessoal, as garrafas já foram sanitizadas, já escorri o álcool que sobrou quando eu escorri as garrafas. Eu já retornei para o recipiente de álcool 70 para reaproveitar, não tem problema. Já deixei as tampinhas aqui de molho no álcool 70, sanitizei tudo aqui com o álcool 70, a colher, também as mãos. Vou dar uma reforçada nas mãos. Agora, até o momento de preparar para o envase, então pode existir uma contaminação, então a gente tenta evitar o máximo possível essa contaminação. Eu tenho uma colher dosadora, a dosagem aqui é de 5 ml, 5 gramas, se equivale. Eu vou utilizar o procedimento de 5 gramas por garrafa. Não vou fazer prime, eu vou fazer a inclusão de açúcar diretamente na garrafa. Funil, sanitizado, com álcool 70. Procedimento de uma a uma, colocar o açúcar. Esse açúcar nunca foi utilizado por outra situação, é a primeira vez que ele está sendo utilizado, então o risco de contaminação dele é mínimo. Eu vou dosar aqui 5 gramas, coloca uma a uma as garrafas. Tirei o balde fermentador da geladeira, ficou lá por volta de 10 dias maturando. Tirei o airlock, com cuidado para não retornar o conteúdo do airlock, que era o álcool 70, para dentro do vasilhame. A cerveja ficou num aspecto bonito por dentro, pouco sedimento. Ok? Vou ver agora a questão sensorial dessa cerveja. Pois bem, retirei uma amostra. A amostra saiu numa cor muito bonita, no meu conceito. Não utilizei gelatina durante a maturação. Sabor bem agradável. Melhorou muito das últimas vezes que eu tinha experimentado. 8 bricks, vamos ver agora na correção correspondente ao refratômetro, que já tem álcool aqui. Pois bem, conferindo aí no programinha do Lamas, que faz a correção do refratômetro, cheguei numa FG de 1017, 1016. 4,5 de teuro alcoólico, que é o que eu esperava. Tô bem satisfeito. Agora eu vou fazer o procedimento de envase. Eu vou utilizar uma pequena peneira com funil e abrir bem devagar para não formar espuma. E de forma que a cerveja tente entrar na garrafa sem bater no fundo e entrando nas laterais da garrafa. Evitando assim a maçã de escuta. Já tem o açúcar aqui dentro. E eu vou encher até o gargalo. Mais ou menos 2, 3 dedos abaixo do bico. Ok? O procedimento agora é um pouco mais longo, mas é gratificante. Eu não tenho ainda a torneirinha própria para fazer o envase, porque ela vem com uma válvula no final dessa mangueirinha, que a data chegando para mim vai facilitar bastante. Não preciso ficar abrindo e fechando a torneira. É só apertar o fundo da mangueirinha no envasador, que ela trava e destrava o fluxo da cerveja. Ó, dois dedos do gargalo, tá? Três dedos do total. Pegar a tampinha. Já vou colocar essa cerveja aqui na posição. Pegar a tampinha. Deixa escorrer bem. Beleza. Vou colocá-la. Vou fechar. Primeira goiabia. Envasada. Faz o teste. Lateralmente, desce. Se não vazar, tá ok. Beleza? Para a gente fazer a carbonatação, a gente não vai retornar para a geladeira. A gente vai colocar num local seco e escuro, que eu preferi fazer aqui debaixo da mesa, com uma cortina blackout, bem escura. Vou colocar a cerveja aqui para descansar durante dez dias mínimo, mínimo de dez dias, para ela gasificar, para fazer a gasificação. Pois bem, depois de envasar todas as garrafas, deu um rendimento de vinte garrafas. Então, não está muito longe do que eu esperava e da primeira vez, não. Ainda tem muito a acertar, lógico, né? Esse é o fundo. A lama é bem consistente mesmo, a lama. A lama das leveduras. Tem gente que aproveita essa lama e faz o procedimento de start depois, mas eu não tenho conhecimento para isso. Não irei fazer. Logicamente, eu vou descartar. Então, as vinte garrafas estão aqui, acondicionadas, lugar seco e escuro. Assim, vou aguardar a carbonatação por dez dias, no mínimo. Pessoal, então, agradeço você que chegou até agora, até nesse momento. Veio que a produção toda não é fácil, né? Na verdade, foram trinta dias para esperar essa belezinha ficar pronta. Estou aqui do lado do meu cunhado, Júnior Rodrigues, tecladista, profissional. É nóis. De bandas. Faz vários shows aí no Brasil afora, né? Cara fera. Então, hoje, num dia especial, chamei ele para dar uma opinião também, crítica sobre essa produção, dessa Red, né? A Wishing Red Ale. Primeira Wishing Red Ale, a Goya Beer, para a gente experimentar. Vamos ver se a gente chegou, então, no resultado que a gente esperava. Beber, a gente vai beber de toda forma, mesmo ficando ruim ou não, né? Vamos lá. Deu barulhinho, né? Gasificou. Carbonatou. Vamos ver agora ela no copo. Está bem incidente, as bolhas estão médias, está dando uma gasificação até bacana, né? Apesar do estilo Red ser um pouco carregado, carbonatada, para o aroma, para o melado, né? Para o mal. Agora vamos para o sabor. Com a cerveja leve, não ficou um corpo, não muito pesado, nem muito aguado, dá para tomar 5, 6 garrafas, sem... Não ficou enjoativa, pelo menos no meu conceito. Não, com certeza. Não é, Joninho? Qual foi a você? Excelente cerveja. Eu recomendo. Boa. Então é isso aí. Um brinde a todos. Só para fazer um comparativo, Bill Smith e a cerveja, esse programa, esse software, ele é fantástico mesmo. Acho que cheguei dentro das possibilidades de iniciante, mas estou muito satisfeito com o resultado. Forte abraço. sabeu. Tchau. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto